Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba e hoje nós vamos para mais um assunto. Nós estamos dando continuidade ao processo, ao assunto do que acontece em uma peça de teatro. Muitas pessoas têm muitas curiosidades do que acontece até o espetáculo ficar pronto, até as coisas acontecerem. Então, tem muita coisa aqui para a gente poder falar. Bom, a gente já falou sobre os ensaios, que é um processo muito importante, de muito trabalho, muita dedicação. Então, onde a gente dedica muito estudo, muito trabalho para poder conseguir fazer, deixar o espetáculo pronto. E depois desse processo, depois de toda essa etapa trabalhosa, de muito tempo, às vezes tem grupos que ficam meses, às vezes até um ano inteiro ensaiando, só para deixar o espetáculo inteiro bonito. A gente parte para a segunda etapa, que é a produção. O que é a produção? Bom, a gente já decorou, memorizou todas as falas, memorizou todas as entradas e saídas, todo o desenho de cena do que precisa ser feito. O desenho de cena é aquele processo onde cada um sabe a hora de entrar, a hora de sair, o que precisa fazer no palco, vai até ali, fala o seu texto, senta, levanta, qual que é esse desenho? Então, tudo isso já está memorizado, o ator já sabe, está pronto, certo? Ele consegue fazer do começo ao fim, tudo naturalmente. Aí, a gente parte para a etapa da produção. O que é a produção, meu Deus do céu? A produção é a gente começar a comprar, colocar coisas, adereços que são necessários para aquele espetáculo. Então, aí nós vamos produzir cenário, os figurinos, a parte deliciosa, onde você já trabalhou muito, e aí a gente vai começar a rechear com coisas que vão trazer ali mais força para o seu espetáculo. Então, aí você vai correr atrás de tudo aquilo que o seu personagem e o espetáculo precisa. Todos os cenários, todos os figurinos e adereços e acessórios e particularidades que você precisa. Vai atrás de música também, é onde geralmente vai entrando ali o sonoplasta, o iluminador, qual é o foco de luz que cada um vai precisar, como que funciona isso, o desenho da luz. Aí vai atrás das músicas, qual a música que precisa para que aquele ator saia, entra, faça a sua cena. Muita coisa aqui para acontecer nessa produção. Bom, e aí, passando por essa etapa, já comprou tudo, foi atrás de tudo, pegou o figurino, leva para a costureira porque não deu certo o figurino. Nesse momento acontece muita coisa. Geralmente é o processo mais, é onde está mais próximo da grande estreia, né? Então, está todo mundo nervoso. Aí, acontece, né, tem pessoas que trabalham em vender o espetáculo, né? Então, já começa o processo de criar os ingressos com a foto, né? Pode ser a foto dos personagens ou pode ser a foto, uma foto apenas com o nome do espetáculo, né? Então, é nesse momento que começam já, precisamos de foto do espetáculo. Então, aí começam a tirar foto, começam a tirar foto das cenas, dos ensaios e aquilo a gente já começa a levar para a produção do ingresso, né? Então, a produção, ela é cheia de informações, cheia de detalhes muito importantes, porque é como se fosse o gran finale, né? Do que a gente precisa para poder chegar ao produto final. Então, ali a gente precisa de muita atenção, porque são muitos detalhes. Tudo que foi falado nos ensaios, tudo que foi tido ideias no ensaio, porque o ensaio é um momento de muitas ideias, precisa ser anotado, precisa ser colocado num papel para que não esqueça, né? Então, é porque, aliás, se faltar qualquer coisa da líquido que foi construído nos ensaios, a cena não acontece, né? O espetáculo não acontece, porque faltou. Então, é a hora de também perceber o que dá para comprar, porque nem sempre as companhias têm dinheiro para poder comprar todos os acessórios, né? Então, é aquele momento onde, às vezes, os atores vão atrás de brechó, né? Ou trazendo coisas de casa mesmo para poder trazer os acessórios para o seu espetáculo. Então, é o momento ali de sair à procura, sair um pouco da sala de ensaio e ir atrás dos adereços, das coisas, para poder finalizar o espetáculo. Então, é um momento muito criativo também, de muita dedicação. Em grupos profissionais, geralmente, eles têm, né? Eles possuem pessoas da produção que já fazem esse trabalho para que o ator apenas ensaie. Então, ele fica lá na sala de ensaio, né? Apenas ali trabalhando, ensaiando, enquanto os produtores estão na rua já fazendo esse trabalho de pesquisa, né? De figurino, pesquisa de cenário, pesquisa de adereço. Já está montando toda essa parte, né? E aí, já está em contato com costureira, com vários profissionais, né? Aderecistas, cenógrafos, iluminadores, sonoplastas. Já falei sobre cada uma dessas profissões aqui para vocês. Então, já está acontecendo toda... Aí é mais rápido, é mais dinâmico, né? Quando é profissional, as coisas estão mais acontecendo e muitas pessoas ali trabalhando para que o espetáculo aconteça. Agora, quando o espetáculo, né? Ou quando o grupo é amador, está começando, né? Geralmente, como os grupos de escola, né? Os grupos que... Os alunos que estão aprendendo. É um processo um pouquinho mais devagar. Então, todo mundo faz tudo, né? E aí é uma loucura, porque cada um vai fazendo aquilo que consegue, aquilo que sabe fazer. E vai trazendo o que tem para poder deixar o espetáculo ali perfeito, bonito, para o seu público, né? Bom, então, ali é um processo, cada um tem o seu para acontecer. Então, depois que está ali na rua, fez todo o processo de pesquisa, todo o trabalho para deixar esse espetáculo inteiro, bonito, é hora de... Aí a gente começa a fazer os ensaios mais prontos, né? É como se... Na verdade, é como se voltasse do zero, mais ou menos. Por quê? Porque quando a gente está ensaiando sem adereço, sem figurino, sem cenário, a gente está apenas idealizando algumas coisas. Então, a gente está sem nada, né? A gente vai só achando... Imaginando que tem determinadas coisas ali. Quando esses adereços, esse cenário, esse figurino chega, a gente precisa ensaiar com ele. E aí é a hora de descobrir se funciona ou não funciona. Vamos supor que a gente precisa, uma atriz, né? Uma personagem precisa de um vestido longo, porque ela vai casar. Um exemplo. Aí ela vem com o seu vestido longo e atrás vem todos. A cena é numa igreja e as pessoas vêm atrás com ela, né? Jogando flores, blá, 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 blá. Nos ensaios normais, a gente não tinha o vestido, não tinha as flores, não tinha todos os detalhes. Quando a gente traz o figurino e o cenário, né? E tudo que a gente precisa ali, a gente vai descobrir que aquele vestido talvez seja grande demais. Talvez vai precisar cortar, porque senão a noiva vai cair. Aí o sapato da outra que precisa passar na frente da noiva está muito grande, o salto atrapalha, vai ter que trocar o salto, vai ter que colocar um menor. Então, ali é um momento de calos, onde a gente descobre que muitas coisas que foram compradas não serve, não adianta e precisa ser trocada. Então, é um vai e volta, né? Vai, não gostou, volta, não deu certo, troca, corta o vestido, leva pra costureira, porque a atriz não tem como fazer o espetáculo, fazer a cena com aquele vestido imenso. Então, é assim, o processo de produção é uma correria, né? Geralmente é quando tá ali no finalzinho, pronto, perto da estreia. Então, as coisas começam, geralmente, começam a dar errado. Mas, assim, quem é de teatro já tá acostumado com esse processo e continua. E aí, o que tá dando certo fica no espetáculo. Opa, essa roupa deu certinha, encaixou certinha com aquele personagem, tá tudo em ordem, a cena não saiu do controle. Tudo certo. E aí, as coisas vão se direcionando e melhorando, tá? Então, também é uma etapa muito gostosa, muito corrida e muito trabalhosa para que o espetáculo fique pronto, né? Então, ali já tem... Olha quantos profissionais ali pra deixar o espetáculo pronto, né? Já falei de muitos, costureira, sonoplasta, aderecista, cenógrafo, diretor, o ator. Muita gente trabalhando ali, o produtor. E nós vamos agora para mais uma etapa. Então, fica aqui que nós vamos falar sobre mais uma parte importante para que esse espetáculo fique pronto. Vamos lá? Vem comigo! E...